A participação maciça dos maçons na mais antiga loja maçônica do Paraná e uma das mais antigas do Brasil começou no início da tarde do sábado para comemorar os 150 anos. O registro da maçonaria começou em 1837 com a fundação da loja Paranaguense e posteriormente com a loja Fraternidade Paranaguense. Elas deixaram de funcionar e pela união de seus membros fundaram a Perseverança em 1864. O venerável Sérgio Nicodemos conta um pouco mais da loja maçônica. Nossa loja com seus 150 anos ela conta com uma grande história, né? Inclusive ela teve a participação na proclamação da república, na abolição onde os irmãos se reuniam, arrecadavam dinheiro e compravam os escravos e depois entregavam a alforria para eles, né? Então tivemos também essa parte da história, dentre outras inúmeras histórias de Paranaguá. Hoje a nossa loja atualmente ela mantém o abrigo dos idosos com o nosso irmão Eliseu e também mantém uma creche, através do Clube da Fraternidade, onde as nossas cunhadas são administradoras, né? Então o nosso trabalho é voltado à comunidade, só que a gente faz sem propaganda, né? Bastante feliz pela data, Osmar Daluz irá lançar no segundo semestre desse ano um livro relatando a belíssima história e trabalho realizado pela loja. Neste livro eu procurei ressaltar o trabalho dos maçons da perseverança, desde a sua fundação, na história de Paranaguá, pois houve participação na abolição da escravatura, no incidente de Cormorã, na Guerra do Paraguai, houve também na Revolução Federalista, então uma série de episódios históricos da nossa cidade, que muita gente ignora a participação desses maçons aqui da perseverança. Então o meu objetivo foi justamente provocar a leitura desses fatos e revelando que esses personagens pertenceram aos quadros da perseverança. Os maçons são escolhidos na comunidade por serem livres e de bons costumes e convidados a participar de uma instituição que pelos séculos de sua existência, prima e sempre primou por seus fins supremos de liberdade, igualdade e fraternidade. O presidente da Assembleia Legislativa Estadual fez questão de participar das comemorações dos 150 anos da loja maçônica Perseverança. É uma honra, é uma alegria representar a Assembleia Legislativa Maçônica do Paraná, representar todos os deputados nesta festa, unindo-nos aos irmãos aqui desta cidade, deste Oriente, conforme nós chamamos, numa data que comemora não só o aniversário, mas toda a história da loja, desde 1864 até a data de hoje, uma loja pujante, uma loja forte, de serviços prestados à comunidade, e que a gente venha aqui participar desta festa, desta alegria. Outro presidente que esteve no evento foi o da Assembleia Legislativa Federal. É com muita satisfação que eu estou presente nesta solenidade dos 150 anos de aniversário desta augusta e respeitável loja, uma loja bastante profícua e de muita importância para o Oriente, para a cidade do Paranaguá. E eu, em nome de 1.150 deputados, parabenizo a loja e ao povo de Paranaguá também, por essa homenagem que está sendo feita hoje neste aniversário desta loja.